Bom, e aqui no TVD Notícias a gente está recebendo com muito prazer o pastor Jonatas Oteiro que é reverendo da Igreja Presbiteriana aqui de Mococa que neste ano está fazendo então 50 anos de muito trabalho de evangelização Pastor, seja muito bem-vindo, como é que está? Graças a Deus estamos bem, é um prazer novamente estar aqui com vocês estar com os telespectadores da TV Direta e é uma alegria poder compartilhar um pouco com a nossa cidade com a grande audiência da TV sobre os trabalhos de celebração que a nossa Igreja está fazendo este ano, comemorando o seu Jubileu de Ouro Pastor, antes da gente falar da programação, o que foi preparado aí durante este mês de setembro pela Igreja Presbiteriana gostaria que você falasse um pouquinho da Igreja nesses 50 anos de muito trabalho, de evangelização, muitas transformações acredito que aconteceram durante este período e se chega aos 50 anos, com certeza é porque a Igreja tem sido abençoada a cada dia por Deus Sim, essa é uma realidade da qual nós experimentamos a nossa Igreja está este ano completando os 50 anos de organização eclesiástica é um assunto que às vezes causa dúvida em muitas pessoas aqui da cidade que até questionam, né, nossa, mas eu quando era criança eu já conhecia a Igreja e eu já tenho quase 80 anos, né e algumas pessoas se confundem nisso o nosso trabalho presbiteriano aqui em Mococa teve início nos anos 40, nos anos 1940 o nosso templo foi construído em 1948 já são 75 anos de trabalho aqui na cidade mas não era uma Igreja autônoma era uma congregação de outra Igreja e graças a Deus, há 50 anos atrás ela foi organizada como uma Igreja autônoma e é essa data que nós comemoramos 50 anos de organização da Igreja e os 75 anos de construção do nosso templo e são essas as festividades que nós estamos fazendo este ano Pastor, a Igreja Presbiteriana, para quem não sabe fica na Visconde do Rio Branco, ali no centro número 977, né, Pastor? 997 Ah, 997 Isso E não 977, como eu disse Pastor, e ela tem um número grande de pessoas que frequentam ou não? Como é que está? Atualmente, entre membros e frequentadores nós estamos com um grupo de aproximadamente 100 pessoas mas que frequentam os trabalhos regularmente varia em torno de 60, 70 pessoas E nesse tempo todo, para chegar aos 50 anos a Igreja passou por muitos desafios e muitas transformações também, não é, Pastor? Sim, exatamente É uma luta constante, é um desafio É um trabalho árduo de muitos irmãos que dedicam a sua vida dedicam as suas horas para compartilhar do Evangelho com outras pessoas ajudando os necessitados confortando aqueles que estão aflitos e vários pastores já passaram por aqui várias pessoas contribuíram com o trabalho alguns estão ali desde o início e graças a Deus esse trabalho tem sido abençoado por Deus e a nossa Igreja continua caminhando aí enfrentando os desafios que a sociedade traz ao longo desses 50 anos de organização da Igreja Com certeza, devido a esse trabalho importante da Igreja Presbiteriana que ela tem conseguido sobreviver e tem feito um trabalho muito importante que é levar a Palavra de Deus aos seus frequentadores às pessoas que frequentam a Igreja, não é, Pastor? Sim, não só aos nossos frequentadores mas também à nossa sociedade A sociedade é uma maneira geral, não é? É, porque muitas pessoas passam pela Igreja não fazem parte dela, não são membros dela mas são auxiliados, tanto espiritualmente assistencialmente, pelo trabalho da nossa Igreja Pastor, e para comemorar os 50 anos da Igreja Presbiteriana o que vai acontecer? Diversos preletores estão sendo convidados Sim, ao longo desse mês de setembro nós estamos com o mês inteiro de programações As nossas festividades vão se iniciar no próximo domingo agora, dia 3 de setembro, às 19 horas e estará conosco o reverendo Eldman Ehler que foi o pastor da organização da Igreja em 1973 e ele estará conosco aqui, né, abrindo os trabalhos de comemoração do aniversário dos 50 anos da nossa Igreja É uma oportunidade de muitas pessoas que hoje já não frequentam a nossa Igreja, mas estiveram naquele momento de rever o pastor Eldman que estará aqui conosco No próximo domingo, dia 10, estará conosco o reverendo Jorge Matos que é pastor na cidade de Andradas, em Minas Gerais que é o vice-presidente do nosso sínodo que é um dos concílios da Igreja ao qual nós estamos subordinados e ele estará aqui conosco também trazendo a palavra do Senhor No dia 17, também desse mês de setembro estará conosco o reverendo Wilson Roberto Alves da Igreja de Limeira que foi pastor dessa Igreja deixou aí um legado muito positivo muitas pessoas da cidade que o conheceram gostam muito da pessoa dele inclusive a família da esposa dele é daqui de Mococa e ele estará aqui conosco também trazendo a mensagem do Senhor No dia 23, que é o dia mesmo do aniversário da Igreja nós estaremos com uma celebração especial lá no Teatro Municipal onde estará conosco o presidente nacional da nossa Igreja o reverendo Roberto Brasileiro Silva que reside na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais ele estará conosco trazendo a mensagem e também nós teremos um musical com o coral da Igreja Presbiteriana Betel de São Paulo um coral de 40 vozes que estará entoando o musical intitulado da Igreja o Fundamento e para esse evento lá no Teatro Municipal nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos em conjunto com a Secretaria de Cultura da Prefeitura que graciosamente nos cedeu o teatro e nós estamos fazendo este pedido para que todos aqueles que desejarem participar conosco assistir o musical lá no dia 23 levarem um quilo de alimento não perecível que será revertido a famílias carentes e entidades da nossa sociedade um evento bastante importante um evento bastante extenso com muitos preletores de diversas partes do país e o pessoal realmente é convidado para participar e o que mais vai acontecer? no dia 24 pela manhã o coral estará cantando e fazendo um trabalho evangelístico lá na Feira Livre da Vila Santa Rosa o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho do coral de conhecer o trabalho do coral ouvi-los cantando ao ar livre ali já que a feira ali na Vila Santa Rosa é bastante movimentada e várias pessoas nos domingos pela manhã estão ali circulando e é uma oportunidade daqueles que não puderem estar lá no teatro também ouvirem um pouco da Palavra de Deus cantada tá certo pastoria e igreja está presente em vários estados do Brasil a igreja presbiteriana como é que está o trabalho a nível de Brasil? no nosso país nós temos 5 mil igrejas aproximadamente bastante em todos os estados da federação e na grande maioria dos municípios do nosso país praticamente em todo o país no Brasil nós temos cerca de 6.500 municípios então a igreja está realmente bem representada no nosso país sim, graças a Deus está muito bem representada algumas cidades não tem o trabalho mas tem cidades próximas que o município é contemplado com o trabalho da nossa igreja pastor, foi um prazer recebê-lo aqui no TVD Notícias para falar dessa organização eclesial que está comemorando a igreja presbiteriana de Mococa nesse ano de 2023 fazendo 50 anos eu parabenizo o senhor e todos os integrantes da igreja por essa data tão importante muito obrigado Márcio e também nós que agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui divulgando o trabalho nesse veículo de bastante audiência que é a TV Direta e convidamos a todos os nossos telespectadores que se puderem estejam lá conosco participando confraternizando conosco nessa data que é muito importante e simbólica para a nossa igreja aqui na nossa cidade bom lembrar então que todos os eventos aí voltados na comemoração dos 50 anos a população está convidada é aberto para todo mundo é aberto ao público em geral toda a população está convidada todos os domingos às 19h e especialmente no sábado dia 23 lá no teatro municipal às 19h30 tá certo vamos repetir então a igreja presbiteriana fica na Visconde do Rio Branco número 997 tá certo eu conversei com o pastor Jônatas da igreja presbiteriana de Mococa e nós voltamos agora com Edson Barista que vai dar sequência às informações do TVD Notícias 구zentos da igreja é mas ましょう Obrigado.